Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera olha só, fui abrir minha Apple Store hoje e olha só com o que eu dei de cara aqui ó A revolução dos RPGs, Lineage 2 que leva as batalhas multiplayer a outro nível Bora clicar aqui ó, confirmado finalmente então galera, dia 9 de maio, olha só Ambicioso é pouco para descrever Lineage 2 Revolution Um jogo no estilo MMORPG que será lançado no Brasil pela Netmarble Games no próximo dia 9 de maio Então a gente já pode ver aqui a propaganda, aqui o anúncio na Apple Store Servindo de prólogo da aclamada série para PC, essa versão mobile promete uma experiência à altura dos sucessos anteriores E uma surpreendente aceitação de novos fãs e jogadores casuais Aí aqui começa a sua jornada em Talk Iceland, beleza, missões Aqui ele vai falando alguma coisa do jogo, falando das florestas que foi feita em Unreal Engine 4 Mostrando um pouco dos gráficos né, os personagens foram adaptados para o público ocidental E tem uma diferença aqui, tá vendo? O herói à direita ficou mais musculoso e barbudo do que na versão coreana Dá para a gente reparar aqui ó, tá vendo? Então eles adaptaram para o ocidente mesmo Triunfo em equipe Beleza, falando de PVP Clãs 50 membros Aqui print do jogo Até 6 jogadores podem se juntar para matar um world boss Beleza Siege de castelos aqui com 200 jogadores E é isso mesmo, batalha de 200 jogadores no seu iPhone ou iPad Uma novidade no gênero Show galera Prepare-se, Lineage 2 Evolution será lançado no dia 9 de maio Nos vemos na estreia Eu quis fazer esse vídeo rápido aqui porque eu achei interessante Apareceu aqui logo de cara nas propagandas aqui da Apple Store Aí eu falei, nossa, tá em primeira Show de bola Bom galera, então é isso É um vídeo rápido mesmo Se vocês curtiram, deixe um like Se inscreve no canal se você não é inscrito Se quiser me achar no Facebook é Rafa P. Braga Compartilhe um vídeo que ajuda demais o canal Clique no sininho para não perder nenhum vídeo E é isso aí, até a próxima Tchau Meu Deus, eles estavam todos aqui Você, talvez, é o sábado de Eleanor, Elos? Você está morto? Ei, diga algo O que é isso? O que você está acontecendo com você? Não! Ah! 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 Se inscreva no canal.